Da mesma forma, da mesma forma, da mesma forma, esse cidadão, ele na verdade, ele tá esperando que a gente fique nervoso, suba lá e dê uma surra negra. A gente não vai fazer isso. A gente não vai fazer isso. Eu espero que a polícia militar tenha a responsabilidade de entrar naquela casa, pegar esse canadinha e dar um corretivo nele que ele precisa ter pra não atacar toda a minha pessoa. Veja, que engraçado. Esse cara ou é um deve metal, ou ele não tem o menor apreço que qualquer ser humano.